A Unidave promove o 13º Congresso Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CIEP. O evento acontecerá entre os dias 23 e 25 de maio, com palestras e apresentações de trabalhos. O CIEP chega à 13ª edição em 2023, com a proposta de promover a divulgação das atividades desenvolvidas em sala de aula, em nível de ensino, pesquisa e extensão. O Congresso reúne milhares de acadêmicos e a comunidade em geral terá três dias de evento com o tema Como estamos nos preparando para o presente? A coordenadora do Congresso, a professora doutora Lília Adrana Borges, fala da programação que inicia dia 23 de maio no Pavilhão de Eventos de Rio do Sul. Será de 23 a 25 de maio, o primeiro dia dia 23, no Centro de Eventos, Herman Porhagen. E nós teremos, então, o secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina, recém-impossado, que estará presente, nos falando um pouquinho das perspectivas para o Estado e das potencialidades também, que nós temos como Santa Catarina. E teremos, antes disso, um evento menor para atores regionais sobre transformação digital, falando do 5G e do 6G. Nós temos, então, empresários, os núcleos dos sindicatos, atores que possam representar o maior número possível de grupos aqui da região e que possam replicar essas informações. Porque a gente tem uma limitação só de espaço para os convidados, por uma questão até de segurança. Então, nós vamos chamar esses atores para que eles possam estar presentes na palestra do professor Kim Tan, que virá do Reino Unido, para falar um pouco sobre transformação digital e como ela pode impactar a competitividade das empresas. Teremos também a presença do pessoal, os nossos grandes parceiros aqui neste ano no CIEP, a Unifique, e que falará também desse processo como é que anda na região, de infraestrutura, adequação, para que a gente possa estar antenado a essas mudanças. Como é que nós podemos falar de, por exemplo, metaverso, sem falar de 5G e 6G, sem falar de computadores potentes, de internet potente. A apresentação dos trabalhos acadêmicos ficará para os dias 24 e 25 de maio. A expectativa é superar a edição passada, que contou com 450 trabalhos e 50 salas temáticas. Para escrever o projeto, o acadêmico deve fazer a inscrição pelo site unidave.edu.br.ciep. Nós teremos as apresentações de trabalhos nos dias 24 e 25 de maio, nas salas da unidave, as salas temáticas. O nosso sistema de inscrições está aberto, todos podem mandar os seus trabalhos. Não são só projetos de pesquisa, então nós temos projetos de ensino, práticas investigativas, extensão. Temos duas salas que nós mantivemos desde o ano passado, quando nós recebemos nossos convidados da Colômbia. Que são as salas de inovação social e de projetos de intervenção do PROEGE. Então, todo o trabalho que não só a unidave, como outras instituições estão fazendo, nas micro-regiões do Alto Vale e também pelo estado de Santa Catarina. Então, é bastante relevante que você mostre seu talento, mostre seu trabalho. É uma oportunidade para que os nossos estudantes também desenvolvam essa expertise de apresentar trabalhos, de valorizar o que eles fazem em sala de aula e também o que eles pesquisam. E daí é uma primeira experiência, para se ter como é que um congresso ocorre. Então, é uma espécie de treinamento para os nossos estudantes, apesar de ser um evento internacional, porque eles têm ali professores que eles conhecem, que vão estar nas salas. Então, fica um pouco menos formal e daí eles se sentem um pouquinho mais relaxados e podem fazer as suas apresentações. Para quem tem o CIEP no currículo, entende que o congresso estimula a pesquisa e o compartilhamento de informações. O CIEP se torna uma possibilidade de a gente aprimorar cada vez mais o componente de pesquisa, que é um dos tripés do ensino superior. Então, durante a nossa formação, os professores também nos estimulam a produzir conhecimento científico. E o CIEP é uma oportunidade de a gente disseminar isso para a comunidade, porque não adianta a gente pesquisar cientificamente só dentro das nossas salas de aula e compartilhar com nossos colegas, mas também com toda a comunidade acadêmica e toda a comunidade da região. Então, o CIEP se torna essa possibilidade de extrapolar o ambiente universitário e atingir toda a comunidade aqui de Rio do Sul e região. É uma experiência muito boa participar do CIEP. Você tem a oportunidade de ver outros trabalhos, de outras turmas, até de cursos relacionados à saúde, psicologia, medicina. Então, a gente pode estar compartilhando e vendo esses outros trabalhos. E toda essa socialização é muito interessante, até porque a gente acaba pesquisando mais, se envolvendo mais e tendo novos conhecimentos. Olha, no início, assim, a gente fica muito receoso entre ir lá e apresentar, mas quando a gente vai lá e começa a apresentar o trabalho, a gente vê que está todo mundo ali para aprender, para compartilhar conhecimento, né? E, querendo ou não, nem sempre a gente sabe de tudo, a gente vai lá e aprende uma coisa nova. Então, para mim, foi muito importante. Então, o CIEP do ano passado foi o meu primeiro, né? A apresentação desse ano está quase pronta, quase finalizada. E eu pretendo continuar apresentando nos outros anos. Particularmente, eu acredito que a gente vive num país que preza pouco pela ciência, né? Então, eu fico muito feliz de participar de uma universidade que organiza um evento como esse, né? Que dá essa importância para o conhecimento científico. E eu acho muito interessante as salas temáticas, né? A gente conseguir percorrer por outros cursos, né? Todos os temas são muito interessantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho